...do curso Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Cinear, Instituto Federal Baiano. É com enorme satisfação que estou aqui hoje para convidá-los a fazer parte desse projeto. Trata-se de uma proposta de posturamento na qual estamos reunindo em uma plataforma digital todas as informações acerca da cultura palma-forrageira. Seja com publicações, TCC, dissertações, teses, artigos, o livro, o informe, também vídeo-aulas, notícias, eventos e depoimentos. Nós queremos contar com a participação de vocês na aba Depoimentos dos Regressos. É muito importante que vocês contem-nos um pouco como foi a experiência em trabalhar com a cultura palma-forrageira, como foi o desdobramento, os desafios, as principais expectativas, qual foi a sua experiência profissional. Eu sou Bruno Guimarães e estou aqui para convidá-los a fazer parte desse projeto. Esse projeto busca a participação de todos aqueles que trabalharam com a cultura palma-forrageira. Então, estou aqui para convidá-los a fazer parte desse grande projeto, que é uma rica oportunidade para todos nós. Imaginem que na nossa plataforma digital já tem a sua dissertação e seus artigos. Agora, nós queremos contar com o seu depoimento. Como foi a sua experiência profissional, os principais desafios, as expectativas de trabalhar com a cultura e outros estudos. Nós queremos muito contar com a participação de todos vocês. Trata-se de uma proposta de pós-doutoramento que visa a construção de uma plataforma digital para favorecer o acesso robusto, gratuito e eficiente de todas as informações relacionadas à cultura palma-forrageira. Então, observe. Nós já temos nessa plataforma os seus trabalhos, como eu disse anteriormente, nas dissertações, nas videoaulas. E esse depoimento será de grande importância para que o leitor consiga se motivar também. O que aquele pesquisador já trabalhou? Quais são as intenções dele? É vale esclarecer que esse projeto tem a supervisão do professor Sérgio Donato, Estudado Federal Bahia da Unimontes. E eu gostaria de convidar todos os egressos do curso de mestrado. Aqui um convite especial para a Aline Gomes, mostrando a sua experiência, inclusive na elaboração do dia de campo, como foi o desafio, a resposta da comunidade, como foi a repercussão de todo esse estudo. Queria convidar também a Vilase Souza, mostrando a importância do seu trabalho. Jean Farley, que trabalhou bastante das taxas de suficiência para a cultura da palma-forrageira. Nós queremos conhecer muito o seu depoimento, como é egressos desse estudo. Aqui Joaquim Barros, que trabalhou em diversos setores, inclusive em cargos de confiança. Nós queremos saber para você, Joaquim, qual a importância da palma-forrageira no contexto global, aqui na micro-região de Guanambi, para todos os produtores, pesquisadores. Qual foi a resposta do seu trabalho para aqueles que cultivam a cultura? De mesma forma, um convite glorioso para o professor Marcelo Teixeira, que ele quer muito contar com o seu depoimento, Marcelo. Também Paulo Júnior, que vai mostrar como foi a sua experiência, seus desafios. Marley Fonseca, que trabalha com a cultura há muito tempo. Também Luzinaldo Costa, que trabalha na prefeitura, querendo saber o efeito da sua pesquisa também na sociedade, na comunidade, para aqueles que trabalham com a cultura de forma geral. Esse convite se estende também a Juliard Reis, que fará um grande depoimento sobre a sua experiência profissional e também quanto acadêmico. E, por fim, a Thaís Camilo, que nós queremos muito ouvi-la. Será de grande importância para todos nós conhecermos a história de cada um. Com certeza, vocês são protagonistas desse projeto e nós contamos com a participação de todos vocês. Como dito, eu sou o Bruno Vinícius e estou aqui para convidá-los a fazer parte desse projeto. Como é que funciona? O objetivo é bem simples. Então, é a construção, como eu disse anteriormente, de uma plataforma digital para a representação agronômica da cultura, com o intuito de apoiar extensionistas, consultores, técnicos, bem como estudantes, produtores rurais, em suas visitas rotineiras com a área cultivada com a palma forrageira. Alguns objetivos específicos, só para a gente entender bastante como é que funciona isso. É a construção do site. Nesse site vai ter todas as informações com a cultura, inclusive o depoimento de vocês. E nós vamos disponibilizar também ao produtor uma ferramenta, que é o aplicativo, para que ele tenha todas as informações da palma, na palma da mão. Nesse aplicativo e também no site, nós vamos ter um link lá para favorecer também e subsidiar o pesquisador, que vai trabalhar com tradição de colheita, ou também com estimativa para o tamanho de parcelas, na experimentação agronômica. E com isso tudo, nós vamos possibilitar esse acesso robusto, gratuito e eficiente a todas as informações, inclusive vocês. Ah, eu quero saber alguma informação sobre a palma? Entre no nosso site, palmaforrageira.com e todas as informações estarão agrupadas e reunidas num único canal. Como será esse depoimento? Então, o depoimento dos egressos do mestrado profissional em produção vegetal no semiárido. Como é que será feito? O tempo é relativo. Vocês podem utilizar, inclusive, como eu estou fazendo, um programa PowerPoint. Na função de apresentação de slides, vocês vão conseguir captar imagem e vídeo. Então, vocês vão contar um pouco da história, quiser montar algum slide. Pode ser, senão, apenas o vídeo. Ou apenas o vídeo do celular, no campo, mostrando a sua atuação como profissional. Tudo isso é de grande importância. O importante é a diversidade de cada um, essa experiência singular de cada um dos profissionais que se formaram nessa instituição, o Instituto Federal Baiano. Então, eu... Os principais resultados desse projeto serão, então, a construção da plataforma digital, o site e também o aplicativo, para fomentar o acesso robusto, gratuito e eficaz das informações com a cultura da palmaforrageira. Eu encerro aqui imensamente a todos vocês que me assistiram e que eu quero dizer e reforçar que o mais difícil vocês já fizeram. Já foram a campo, montaram experimentos, coletaram dados, escreveram a dissertação, publicaram os artigos. Agora, é só nos contar a sua história. Nós só queremos ouvir como foi a sua trajetória, os seus desafios, expectativas, as grandes perspectivas que tem também no seu trabalho profissional. Queremos muito que você tenha essa iniciativa de nos contar como foi o seu depoimento como egresso do mestrado profissional em produção vegetal no semiárido do Instituto Federal Baiano. Nos interessa saber, para motivarmos, para readaptarmos o nosso sistema de produção, o nosso sistema acadêmico e também valorizar aqueles que estão em dúvida, se vão entrar, se vão seguir essa linha. Por favor, conte-nos a sua história. Muito obrigado!